Portela Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a prozissão do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia altanelha é Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfão sobre o altar do carnaval Bom, pela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa com a assarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da pavroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a posição do samba Abençoando a festa do divino carnaval Fortela É a Deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como um sentinela É com isso que eu ouço essa voz que me chama Fortela Sobre a tua bandeira esse divino manto Doar cantaneira o Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fies na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Filhos de Gandhi, Badauê Ile-ra-e-ma-led-ba-le-ro-tum-o-ba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado, um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho Traz pra você um novo sonho E jexar Filhos de Gandhi Badaoe Ile-ra-e-ma-led-ba-le-ro-tum-o-ba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá Obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E jexar Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá Obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E jexar Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá Obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E jexar Filhas de Gandhi Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá Obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E jexar Morena de Angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que a morena Cuxila escutando o cochicho Do chucalho Será que desperta Gingando e já vai chucalhando Pro trabalho Morena de Angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha Guizando a galinha A cabe dela Será que esqueceu da galinha E ficou batucando na panela Será que no meio da mata Na moita morena E da chucalha Será que ela não fica foita Pra dançar na chama Da batalha Morena de Angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Passando pelo regimento Ela faz cara e quebrará Sentinela Uh, 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 uh Será que quando vai pra cama a morina se esquece dos chucalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remelexo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do virralho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho que mexe com ela? Lindo 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 MECATUMÉ DE PORTO CALVO VOTAR E VOTAR UM COPO EM JAPUATÃO VOTAR E VOTAR MESCO DO MUNDO DA RISADA NA PRIMEIRA UMBIGADA QUE LEVOU SENTOU NO CHÃO LINGO, 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 LINGO A VIOLA DE PENEDO TOCA PONTEADO BONGO, 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 BONGO ASA RUMBA A NONTE TODA NO COCO RODADO LINGO, 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 LINGO A VIOLA DE PENEDO TOCA PONTEADO BONGO, BONGO, BONGO ASA RUMBA A NONTE TODA NO COCO RODADO COCO QUE TEM MULA É BONITA VOTAR E VOTAR A NOITE PASSE NINGUÉM SENTE VOTAR E VOTAR ENTROU NA RODA FICA PRESO TUDO QUE É HOMEM ASEZO DANDO UM BIGADA NA GENTE LINGO, 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 LINGO A VIOLA DE PENEDO TOCA PONTEADO BONGO, 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 BONGO ASA RUMBA A NONTE TODA NO COCO RODADO LINGO, 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 LINGO A VIOLA DE PENEDO TOCA PONTEADO BONGO, 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 BONGO ASA RUMBA A NONTE TODA NO COCO RODADO A FAZER. BONGO, 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 BONGO Bongo, bongo, és a fuma a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 a viola do que medo toca ponteado Bongo, 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 és a fuma a noite toda no corpo rodado A fuma a noite toda no corpo rodado Serrinha, é o império do samba chegando É o povo te homenageando Te escolhendo como a preferida Serrinha, que no meio de tanta riqueza É uma dama da alta nobreza No cortejo real da avenida Mas que sedução, que triunfal É o pavilhão imperial Tens tradição, és imortal Sobre as cores verde e branco Repousa a corola do império sobre o carnaval Mesmo quando perde o povo O grito é o vencedor Porque o povo tem o coração de imperador Império serrano é a minha Escola que dá prazer É o prazer da serrinha E nos orgulhamos de dizer Imperial, imperial Eu sou também, é voz geral Por isso vem, vem pessoal E vamos jurar a bandeira imperial Serrinha, é o império do samba chegando É o povo te homenageando Te escolhendo como a preferida Serrinha, que no meio de tanta riqueza É uma dama da alta nobreza Do cortejo real da avenida Mas que sedução, que triunfal É o pavilhão imperial Tens tradição, és imortal Sobre as cores verde e branco Repousa a corola do império sobre o carnaval Mesmo quando perde o povo O grito é o vencedor Porque o povo tem o coração de imperador Quem quer serrano é a minha Escolar que dá prazer É o prazer da serrinha E nos orgulhamos de dizer Imperial, imperial Eu sou também, é voz geral Por isso vem, vem pessoal E vamos jurar a bandeira imperial Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilas, tô em boa companhia O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Cheje, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-piris Minha fome é tanta Planta, flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela Feito a bananeira Ouro, cobre o espelho esmeralda No berço esplêndido A floresta em calda Manje dourada Calma, lavar água Sete, queda em chama Cobra de ferro, roxo, maré Homem, mulher na cama Cheje, tuas asas de pomba Presa nas costas Como eu entender Aguentam por um fim Sofrem o bafio da fera O bombardeio de caraburo A sanha da ianguera Cheje, tua boca do lixo Escarro-sangue De outra amoptise No canal do mangue O irapuro das cinzas Chama, reventa a louça Oxum, maré Dança em teu mar De lama Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaburriu na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaburriu na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaburriu na Bahia Andorinha é a presa do picanço Beija a flor todo dia A flor beija E a pequena floresta onde eu descanso É um mundo de fera e de presa Quero muito zelar pela pureza Pelo rei, pela fada, pelo santo Escondendo na mata o meu espanto Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Eu me chamo João, Joana chama Pra mostrar verdes olhos, verde queixa Pra plantar minha crença galopando Quero sol, quero chuva que despeja Minha força tá aí nessa peleja No rastejo arrastado do meu chão Tô fazendo do mote o meu refrão Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza O cometa que passa vai passando E a estrela do norte pestaneja Zeração pelo céu alumeando No clarão da manhã a noite fecha Minha sorte no meio dessa riqueza Meu desejo, meu sonho, meu sertão Meu inverno é a promessa de um verão Como é grande e bonita a natureza Eu sou feito da força do remanso A paulada do couro me desfecha No momento da fome eu me avanço Pra comer como tudo que me deixa A coragem embarcou nessa foiteza Minha sede abra a boca no rascão Que não sofra por mim, viu, meu irmão Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Como é grande e bonita a natureza Terezinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar É um peixe com coco eu vou lá A pinga vem do alambique Valdomiro foi buscar Terezinha na cozinha O peixe com coco tem bom paladar É um peixe com coco eu vou lá Antes do peixe tem tiragosto Tem sardinha, tem ostro e atum Tem manjuba, bichilhão, marisco Tem agulha frita, ciriguaia É um peixe com coco eu vou lá Terezinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar Terezinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar É um peixe com coco eu vou lá No tempero tem salsa e tem cheiro Cebolinha, tomate, limão E tem alho, pimenta do reino Tem coco, vender suco de camarão É um peixe com coco eu vou lá No final já de barriga cheia O partido vai continuar Todo mundo afrouxando a correia Cantando, sambando até o sol raiar É um peixe com coco eu vou lá Terezinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar Terezinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar É um peixe com coco eu vou lá É um peixe com coco eu vou lá Anda, retira de cima Esse manto de medo Abre essa mão que eu vou revelar Um segredo Vou meu irmão lhe ensinar Beber água na fonte Poder caminhar os caminhos do monte Onde amanhã novo sol vai nascer É, nessa vida ninguém Foge porque tem medo Foge porque tem medo É justamente o contrário Medro que tem medo Medrô quem fugiu Vai meu irmão rasga as folhas do teu samba enredo Desvia teu barco dos velhos rochedos Mais tarde ou mais cedo Mais tarde ou mais cedo me darás razão E foi assim que me disse a bela cigana De brincos de ouro de porte de dama De vida e de morte E no fundo do olhar E no fundo do olhar Leu minha mão e rezou E levou meu dinheiro E no fundo do mar Mas a tal cigana Mas a tal cigana não sabe talvez Tirou meu veleiro do fundo do mar E foi assim que me disse a bela cigana De brincos de ouro de porte de dama De vida e de vida E no fundo do olhar E no fundo do olhar E no fundo do olhar Leu minha mão e rezou E levou meu dinheiro Mas a tal cigana não sabe talvez Tirou meu veleiro do fundo do mar E no fundo do olhar Anda, retira de cima esse manto de medo Anda, retira de cima esse manto de medo Vem, veja o tempo da senzala Do batuque da cabala, o som que a todo povo embala, o som que a todo povo embala, e quanto mais chicote estala, e o povo se encurrala, o som mais forte se propala, o som mais forte se propala, E é o samba, é o ponto de umbanda, é o tambor de luanda, é o maculele e o mundo, é o jong e o cachangu, é o cateretê, é o pouco e é o maracatu, o atabaque de caboclo, a corda de afoxé, é a curimba do batucajé, é a capoeira e o candomblé, é a festa do Brasil mistiço, santuário da fé, E aos sons, a palavra do poeta se juntou, e nasceram as canções, e os mais belos poemas de amor, os cantos de guerra e os lamentos de dor, E pro povo não desesperar, nós não deixaremos de cantar, pois esse é o único alento, do trabalhador, desde a senzala, bem desde o tempo da senzala, O som que a todo povo embala, o som que a todo povo embala, e quando mais chicote estala, e o povo se engurrala, o som mais forte se propala, o som mais forte se propala, E ao samba, é o ponto de umbando, é o tambor de luanda, é o maculele e o brindu, é o jong e o cachangu, é o cateretê, é o pouco e é o maracatu, O atabaque de capô, com a bobô de alcoxé, é a curimba do batucajé, é a capoeira e o candomblé, é a festa do Brasil mistiço, santuário da fé, E aos sons, a palavra do poeta se juntou, e nasceram as canções, e os mais belos poemas de amor, os cantos de guerra, os lamentos de dor, E pro povo não desesperar, nós não deixaremos de cantar, pois esse é o único aleno do trabalhador. Sustos de guerra em todo o país, é o amor, 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 o amor. Quando eu morrer Quero ouvir acordes de um violão E o povo pelas ruas cantando as estrofes da minha canção Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quero ouvir acordes de um violão E o povo pelas ruas cantando as estrofes da minha canção Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Quando eu morrer Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quando eu morrer Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quero ouvir acordes de um violão E o povo pelas ruas cantando as estrofes da minha canção Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade Assim no céu terei felicidade E nas belas coisas da vida eu não tenho direito Tudo o que esperei De um grande amor Era só juramento que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por ventos brandos Passei por temporais Agora estou num cais Onde há uma eterna calmaria Eu não aguento mais Viver em paz sem companhia Tudo o que esperei De um grande amor Era só juramento que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Eu fui amando mais Passei por ventos brandos Passei por temporais Agora estou num cais Agora estou num cais Que o primeiro vento que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Não, não adianta lamentar amor Deixa de lado o que passou, passou Pra que sofrer Pra que chorar Pra que chorar Se nada vai mudar Não, não vale a pena alimentar a dor No fundo todo mundo é pecador Acho melhor Acho melhor Pra aliviar Fazer você Cantar Bota de lado o sacrifício Isso é cavaco do ofício E deixa o barco correr A vida, amor, sempre é difícil Mas não é por causa disso Viu Que ninguém vai morrer Vambô! Não O que é preciso É se cuidar, amor Lembra que um beijo é jeito de trair o Senhor Mas mesmo assim Não vá julgar O que é pra ser Será Na chaga aberta Nascerá uma flor Com a proteção Do santo protetor Se você não Quer perdoar Não vá também Vingar Tentar Tentar fazer Só benefício Que a vida é um mero artifício Nada se leva ao vencer Quem faz o mal Tá desde o início À beira de um precipício Que eu não desejo a você Que eu não desejo a você Não é mole não Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Não é mole não Não é mole não Acordar Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão As cinco horas Às cinco horas Começa o relógio a tocar Tocar E as crianças começam a me preocupar Olha o leite Olha o pão Olha o arroz Olha o feijão Olha a hora Se você demora Se você demora O trem pode passar Nessa vida indefinida Não consigo me encontrar Eu só quero uma vida melhor Pra poder descansar É pau puro minha gente A vida do trabalhador Osso duro no presente O duro não tem não senhor É pau puro minha gente A vida do trabalhador Osso duro no presente O duro não tem não senhor Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Não é mole não Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Lá no subúrbio Lá no subúrbio A gente costuma passar Passar Certos atentos Certos atentos que é triste Até de comentar Tanta fila Confusão Quase sempre Sinto a mão Futucando meu bolso vazio Tentando arrumar Nessa vida indefinida Não consigo me encontrar Desse jeito Desse jeito Não existe custão Que possa suportar É pau puro minha gente A vida do trabalhador Posso duro no presente Futuro não tem não senhor É pau puro minha gente A vida do trabalhador Posso duro no presente Futuro não tem não senhor É pau puro minha gente É pau puro minha gente A vida do trabalhador Posso duro no presente Futuro não tem não senhor É pau puro minha gente A vida do trabalhador Posso duro no presente Futuro não tem não senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Olhe do tempo do quilombo África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção mãe África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção de mãe África Olhe pros meus irmãos de Angola África Olhe pra Moçambique com o África Olhe pra toda nação Banto África Olhe do tempo do quilombo África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção mãe África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção de mãe África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção mãe África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção mãe África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Filho Brasil pede a benção mãe África Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá Venedito Santo de Jesus querido Palha-me Deus que eu tenho sofrido Que santo é aquele que vem no andor É São Benedito enfeitado de flor Que santo é aquele que vem no andor É São Benedito enfeitado de flor É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador Sou do litoral do norte Sou filho de pescador Batizado pela morte E criado pela dor Vou lutar pelo reinado Contra o embaixador Vou lutar pelo reinado Pois contra o pecado não há vencedor É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador Eu cresci numa jangada Eu cresci numa jangada Eu não vivi e só lutei Vou entrar nessa Congada Eu vou lutar pelo rei O rei tem que ser honesto Pra poder fazer a lei A sua lei eu me presto Mas se ele é honesto Eu não sei É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador É Conga, é Conga, é Conga Bate marimba e tambor Vou pegar minha espada Que eu também sou lutador No Ceará 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 Jogar búzio e capoeira Pra prender o meu amor Na peneira de Sabrina Vi minha casa de barro Com a luz da parafina Tremelicando no jarro Num copo de água clara Eu vi meus olhos lá dentro Mostrando pra minha cara A face do sofrimento Na casca do caramujo Das praias de Porto Seguro Vi o pó do meu refúgio Lá no fim do meu futuro Menino velho, quem te disse que eu não vou Jogar búzio e capoeira Pra prender o meu amor Era eu, era meu mano, era meu mano Mas eu, meu mano alugou uma casa Nem ele pagava, nem eu Por sentir medo ou preguiça O dono montou no jumento Foi direto pra polícia Reclamar seu pagamento Era um cabo e um soldado A força do destacamento Era meu mano, mas eu Dando pernado no jumento Dando pernada no vento E aí E aí E aí E aí E aí E aí E, 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 e... E, 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 e...